Hoje, eu acabei encontrando o Bebê Gumball e o Bebê Darwin chorando porque ninguém quer adotá-los E eles pediram para eu adotá-los, mas eu não quero E aí, onde eles ficaram tristes? E agora, eu terei que ajudá-los a serem adotados no mundo do Minecraft Bom dia, galera! Ai, que dia lindinho! Isso mesmo! Bom, levou um grande trabalho para tirar os enfeites do Halloween Mas agora, a Vila Joaquina voltou a ser como era antes E literalmente, é... Até de dia, né? Que o Halloween nem ficava de dia Ai, como é bom! Então, eu quero aproveitar e pedir para vocês Se vocês forem novos aqui no canal e não são inscritos Para vocês não se esquecerem de se inscrever Ativar o sininho e também deixar o seu like Porque isso me ajuda demais, galera Vocês não fazem noção, tá bom? Então é o seguinte Vamos comprar um pãozinho aqui no Robertinho! Bora, Darwin! Bora! A gente não pode ficar brigando! Mas eu quero minha mãe, eu quero meu pai! Eu também quero, mas ninguém quer adotar a gente! O que você tem que fazer? O que você tem que fazer, o Gumball? Eu não sei! Gumball? Darwin? Olha ali! Speed, Speed! Speed! E aí, cara! Tá tudo bem? Tá tudo assim! Comigo tá tudo ótimo! Mas... Ai, que bom! Que bom! Que bom! E com vocês? Parece que vocês estavam chorando! A gente não tá! Fala pra ele, o Gumball! Não tá tão bem assim, Speed! Acontece que a gente virou órfão! É! Peraí! Como assim virou órfão? É, igual chiquititas! A gente tá sem pais! Cadê nossos pais? Ah, aqui! Acontece que os nossos pais... Eles viajaram e esqueceram da gente! E agora a gente tá procurando uma nova família! Alguém vai adotar a gente! Peraí! Ih, cadê sua irmãzinha? Ah, qual não deu? Eu esqueci dela! A Naís! Ah, como eles gostam tanto da Naís, eles levaram ela! É! Mas esqueceram da gente! É, pior que é mesmo, né? Quem iria adorar dois penteiros igual a vocês, né? Aham! É! Como assim? Vocês quase têm razão! Ah, o quê? Ah, já sei! Já sei! Já sei! Qual ideia que você teve? Que tal se o Speed... Ah! Eu? Para adotar-se a gente! Ah, uma boa ideia! Ah, Speed! Qual é? Qual é? Ah... E aí, papai? Que me adota! E não! Ah! Sai fora! Eu não vou adotar vocês dois! Pai, por favor, Speed! Não! Você é tão legal! Nem a pau, Juvenal! Ah, Speed! Não, bota aqui! Bota aqui! Bota aqui! Você não ia querer que a gente se divertisse, aí a gente ia comer sempre juntos, a gente ia jogar videogame juntos... É verdade, ia fazer até rima juntos! E você ia ser o nosso pai! É, exatamente! Até rima... Olha só! Me desculpa, mas eu já tenho preocupações demais! Ou seja, eu não vou adotar vocês! Vocês dois são dois pestinhas! Mas... 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 Então... Então eu vou chorar! Bem... Se você chora, eu choro! Ah! 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 Pera aí, pera aí! Eu posso ajudar vocês! O que foi? Pode? Você vai ajudar... Então você vai ser o nosso pai? Não! Ah! Eba! Eu posso ajudar vocês a serem adotados! Ah! Mas não é por você? Eu queria que fosse você! Eu também! Você tem um canal maneiro! É, eu sei que eu tenho um canal maneiro, eu sei que eu sou demais, divertido... Mas... Eu não vou adotar aí! Mas eu vou ajudar vocês a serem adotados! Tá bom? Vem comigo, vem comigo! Robertinho! Vamos lá, vamos lá! Robertinho! Aqui, ó! Robertinho! Com licença, Robertinho! Ah! Você por acaso estaria interessado em adotar um peixe e um gato? Ah! Você tá, não é? Tá, ele tá! Ele tá na cara dele! Eu quero, eu quero, eu quero! Eu também quero! Olha só! Olha só! Dá um pouquinho aí! Oh! Galera, eu acho que o Robertinho não gostou! Eu que cheguei! Ai! É, é! O que vocês estão fazendo? Ai! Você tá comendo! Desculpa, Robertinho! Depois eu te pago tudo! Olha só! Gumball e Darwin! Venham aqui agora! O que que foi? Fala aí, pai! Ele não ia ser o nosso pai? Pode falar, pai! Olha só! Primeiramente, eu não sou o pai de vocês! Não! Segundamente, o Robertinho não quis adotar vocês! Mas por quê? Eu pensei que ele queria! Olha só! Até fez aqueles pães pra gente! Ele é padeiro! Ele vende aqueles pães e vocês devoraram os pães dele! Ou seja, ele agora, ele odeia vocês! Ah, mas tá ali é pra comer, não é, Dara? É verdade! Você tem que falar! Ele tá ali pra vocês comprarem! E além do mais! Isso aí! Além do mais! Vocês não podem ser assim, tá bom? Vocês têm que ficar quietinhos! Enquanto eu vou fazer vocês serem adotados! Porque senão vocês podem estragar tudo! Mas a ideia não é eles gostarem da gente pra adotar a gente? É, então! Eu sei! E não tem maneira melhor do que vocês ficarem quietos enquanto eu tô falando das suas qualidades! Tá bom, então! Espero que você esteja certa! Olha, como o Robertinho não quis adotar vocês, talvez a minha amiga Purple queira! Ah, isso aí! Aproveitando que ela... Quem é Purple? A Purple é minha amiga e ela está morando sozinha! Ou seja, eu, com toda certeza, acho que ela vai adotar! Oh, Purple! Ela vai ser a nossa mãe! Oi, tudo bem? Oi! Tudo bem? Oi! Tudo! E aí, boa tarde, boa tarde! Boa tarde, moça! Quer dizer, mãe! É, peraí! O que nós começamos? Eu quero um desculpa que isso não era agora! Olha só! Purple, Purple, Purple! É, bom! Agora que o Tintin, digamos, se mudou da sua casa, ele foi pra uma outra casa aqui da vila, que tal você adotar o Gumball e o Davin pra fazer companhia pra você, pra você não se sentir sozinha? Ah, não! Tchau! Ah, sim! Ah, já lá! Ah, quer saber? Já que ela vai ser assim, então eu vou quebrar tudo! Eu vou quebrar a janela! O que? O que? O que? Ah, Gumball, Gumball! Gumball, Gumball! Calma, calma, calma! O que que foi? Calma aí! Olha só vocês dois! Se acalmem, tá bom? Vocês não podem ser assim! Se acalma, respira! Com toda certeza, ela nem escutou as qualidades de vocês! Então, fala alguma coisa pra ela, sei lá, que a gente é comportado, não sei! Aham! Pode deixar! A gente é comportado? É, bom, vocês são um pouquinho comportados! Eu vou falar pra ela as suas qualidades e vocês vão ficar quietinhos, tá bom? Pode deixar! Tá bom, então! Vamos lá! Purple! Alô! Oi, Purple! Tudo bem? Tudo! Então, Purple, eu queria saber se você gostaria de adotar o Gumball e o Darwin, porque, assim, eles são muito prestativos e como você tá sozinha, você tem que arrumar a casa sozinha agora, não é mesmo? É, mas, ai, eu não sei se eu queria mais alguém, não, espírito! Ah, o que? Olha só, eu sei que você vai querer, por causa que, assim, eles podem deixar a sua casa brilhando, isso mesmo! Eles lavam, passam pano, varrem, lavam suas roupas, lavam a louça, faz tudo! Hum, ah, interessante! Talvez a gente não continue! A gente faz isso? Ai, não, eu vou ter ouvido o que ele falou! É, com toda certeza, agora, agora fica quieto, fica quieto! É isso aí, eles estão ali no fundo, porque eles estão com um pouquinho de vergonha, por causa que você fechou a porta na cara deles! Ai, desculpa, mas... Nada! Não, olha pra cá, olha pra cá! Oi, oi! É, santa aí, campo! Santa aí! Tá bom, eu vou sair daqui! Tá sendo bem estídio! Da onde que ele surgiu? De lugar nenhum, eu tava só passando por aqui! É, isso aí! Não, não estão comportados! Ô, Purple, a sua geladira tem bastante coisa, viu? Tem mesmo, eu tô com um albone! Ih, vocês dois! E aí, Purple, você vai querer? É uma grande oportunidade! Se você não vai querer, com toda certeza, o Titinho vai querer! Ah, não, não, não! Tá bom, tá bom, pode ver! Sério? O que que você falou da gente? Nada não! Agora, vocês têm uma nova mamãe! Só isso! Temos! Sério, sério! Ah, é isso aí! A gente curte quanto pode, quando a gente é menor! A gente curte quanto consegue, para tudo ser melhor! Para tudo ser melhor! É! Isso aí! Agora... Viva, vamos curtir! Bora! Valeu, Speed! Ah, é ok! Tá bom! Então, boa sorte, Purple! Tchau, tchau! Obrigada! Ai, galera! Com toda certeza, tem algo errado aí, hein? Mas ainda bem que eu não sou a Purple! Muito obrigado pela comida! Agora sim, vou devorar esse pedaço de picanha! Isso mesmo! Vou comer essa picanha agora! Eu... Ah, eu nem vou atender! Vai entrar! Ah, vai... Ah, vai... Ah, chegamos! Olha só! Uh, quanta comida gostosa! Eita, eita! Olha só, Davi! Hum, que deve também! Vou comer isso daqui também! Ei, o que que é isso? Deixa eu ver o que tem aqui na geladeira! Olha só, coquinha! Coca-Cola! Ei! O que... O que que você faz? Eu estou fazendo aqui, seus perralhos! O que que é isso aqui? Hum, o que? Vai com essa panela aqui! Vou pegar a panela junto também! Pega, 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 pega! Deixa eu ver o que tem na... Nossa! Tem muita maçã aqui! Pode pegar, pega! Olha só, seus perralhos! Que maravilha! Vamos embora, vamos embora! Vamos meter o pé daqui! Vamos meter o pé daqui! Valeu, espirro! Muito obrigado pela comida! Ai, o que que aconteceu aqui? Ai, aqueles dois perralhinhos, o Gabon e o Davi! Eu não acredito que eles foram capazes de fazer isso! Eles comeram até a minha geladeira, galera! Olha só isso aqui! Eles literalmente não deixaram nada, ainda bem que eles não viram esse pedaço de pão que estava aqui no meu armário. Mas, de qualquer maneira, eu irei reclamar com a mãe deles! É isso aí! A mãe deles, a Purple, irá sofrer as consequências! E aí sim, ela vai voltar aqueles dois de castigo! Eu, hein? Onde já se viu umas crianças tão mal educadas dessas? Ai, ela é literalmente uma péssima mãe! Ela nunca é educada com essas crianças! Só pode, hein? Purple! Purple! Oi, espirro! Ah, Purple, finalmente você chegou! Seguinte! Eu tenho uma coisa pra reclamar com você! Ai, o que que é? Eu já até imagino! É o Gamba e o Davi! Ai, Speed! Eu não aguento mais eles, Speed! Vem cá, sim! Vem cá! Olha a situação que tá na minha casa! Epa! E tem um desenho na parede, meu Deus! Olha aqui! Meu amigo! Tá tudo destruído! Peraí! Nossa, tá bem bagunçado! Nossa, é bem desorganizada, né? A geladeira tá aqui em cima! Eu não sei nem como que eles conseguiram colocar a geladeira aqui em cima! É mesmo? Até essa geladeira tá aqui em cima, cara! Aham! Ah, tá! Tudo bem! Mas isso aí é por causa que você não educa seus filhos, né? Não! É porque você mentiu pra mim! Eu menti! Você falou que eles eram educados, que eles iam me ajudar a limpar, eles só bagunçaram tudo! Ah, é, é, você tem razão! Ai, tá bom! Olha, eu vou te ajudar a me livrar desses dois pestinhos! Ai, obrigada! Tá, mas o que que nós pode fazer? Ah, que tal nós falarmos pra eles que... Pra eles saírem daqui e tirarem umas férias? Ah, eu não sei se... Passear! Isso aí! Pode ser! Eles estão lá em cima? Ah, eu não sei, na verdade! Ah, deixa eu ver aqui... Gobble! Davi! Alô! Eu acho que eles não estão aqui dentro de casa, não! Onde aqueles dois pestinhos foram? É sério? Meu Deus, até a cama atravessada tá aqui, cara! Onde é que eles estão? Eles estão lá no centro da vila? Eu não sei, eu acho que sim! Ah, então vamos lá, Purple! Vamos lá! Vamos! Com toda a certeza, aqueles dois pestinhos devem estar ali, ó! Ó, ó, ó lá eles! Ô, Gambo! Ô, Gambo! Eu vou pular daqui e me segura, hein! Vai, vai, vai! Você consegue! Um, dois, três, e... Ah! Opa! Olha só, vocês dois! Seguinte! Gambo e Davi! Qual é, Speed? Ah... E aí, Speed, beleza? Ah, tudo beleza! Que tal vocês dois descansarem um pouco e, sei lá, passear bem fora da vila? Aham! Passear? Como assim? Eu não entendi! É, dá um passeio! Dá uma respirada, né? Ah! Não, não, não! Aqui é muito legal, sabe? É, eu também prefiro aqui! É, eu também! Aqui eu posso comer tudo de graça e ninguém reclama, porque a gente é criança! Exatamente! Ah, é nóis! Ai, cara, eu preciso pensar uma maneira... Ah, tá bom! Ô, Pairo! Oi! Você ficou sabendo daquela convenção de super-heróis que está rolando por aqui? Ah, ah! Ah, sim! Ah, super-herói! Ah, super-herói! Super-herói! Eu vi convenção e eu vi super-herói, eu quero ir! O que que é isso aí? O que que é? Ah, é uma convenção de super-heróis que é bem longe daqui e tem vários super-heróis, Super-men, o Batman e até mesmo o Homem de Ferro! Ah, o Homem de Ferro é um negócio! Eu quero, eu quero! O que que vai? Eu quero ir, eu quero ir! O que que vai? O que que vai? Oi, oi! Eu posso ir? Claro, claro! Pode ir, com certeza! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! É, vocês dois podem ir! Isso! Olha, ah, a direção, é, desse, dessa convenção, é, ah, pra lá! É, pra lá, vem pra lá, viu? Ah, 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 tem que andar pra lá! Mas pra lá é essa saída, não é? Ué, é claro que é fora da vila, né, vocês são bobos! Ah, faz sentido, não é, irmão? É! É, faz sim! E ó, se o Speed tá falando, é verdade! É, então vai logo, que logo, logo vai lotar, hein! Aham, tá bom! Aham, tá bom! Ah, eu vou chegar primeiro! Eu vou chegar! O que? Ah, eu, hein! Esses moleques, eles são muito malucos, né não, Purple? Aham! Ai, obrigada, Speed! Eu, hein! Ai, tá bom, de nada! Agora eu sugiro pra você, que você troque as fechaduras dessa casa, que eles vão voltar, hein! Aham, eu vou fazer isso agora! Ai, tá bom! Mas quem esperaria, galera? Que o bebê Gumball e o bebê Darwin dariam tanto problema assim! E aí tem os trêsんです! Um, dois ou, dois ou quatro meses daqui! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti